Não, eu sinceramente, ele sabe, eu não babo o ovo do chefinho, não babo. O cara me chama de chefinho, literalmente. Eu não consigo. É, você chama o cara de chefinho e já fala que não babo o ovo. O próprio apelido já é uma babassom de ovo. Ninguém chama o chefinho de chefinho, cara. Eu falo assim porque eu acho que é fofo. Você não acha fofo? Pois é, é esse que é o problema. A chefinha é a amante que vai chamar o chefe no motel. Ele, tem, os amigos chamam o nome, o nome da mãe ou da tia pelo nome mesmo. Ah, tia Joana. Eu não consigo, tem que ser tia mesmo. E pra mim vai ser muito estranho olhar pro chefinho e falar. E aí Igor, meu Deus, é muito estranho. Pra mim tu vai faltar respeito. O jeito que tu fala isso, eu vou te meter na porrada, irmão. E aí Igor? Eu vou meter um processo. Olha só. Inteligência, chefinho. Pô, tu só vai conseguir me processar se tu estiver vivo, né? Ah, que isso. Refultou, refultou. Tchau. Tchau.